Pequenos detalhes numa mesa podem vender roupas românticas como sendo juninas. Se você põe um jogo americano com um bordado de lavanda, um jogo americano com um bordado dourado ou um guardanapo de linho com uma estampa de lavanda e ali próximo você coloca um bolinho com uma amarração no xadrez atemporal como esse, pronto. A sua roupa de mesa que era romântica já virou uma roupa de mesa de festa junina e você deu amplitude para o seu cliente. Você transformou aquilo que seu cliente tem ali à sua disposição para um table decor numa produção maravilhosa sem ele ter que gastar. Você fez valer o seu valor como profissional. Você teve saída para aquela roupa de mesa que ele tem guardada ali na casa dele com um pequeno toque num bolinho. Ideias simples, fáceis, que deixam o recado de época sem que você tenha que ter uma roupa emblemática.